A CIDADE NO BRASIL 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 Olha, Paulo Henrique A imprensa golpista Ela sempre esteve do lado de quem? De quem ora Muitas vezes na política Esteve não obstante A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Faz Esquenta Você pode repetir? Esquenta Ora, aquecimento global É um fenômeno o que? Esquenta Sim, e o fenômeno do aquecimento global Ele pega uma região como a... Baixada Fluminense Onde por um acaso mora o... A Lindo Cruz E durante o verão essa região realmente Esquenta E nós temos um fenômeno onde... Olá, olá, olá Fica ao centro Olá, tudo bem? Eu sou o Paulo Henrique Amorim Sobre os índices de criminalidade escondidos Certo? Ou sobre lasanha congelada Eu não entendi qual é a ver Esquenta Esquenta Então sobre lasanha congelada A Regina, ela fala que nem o povo Não dá pra entender sempre Mas é tão gostoso receber ela Ai, a ginástica tá me acabando com a vida Agora a gente vai falar de coisa boa Que rapidinho A gente vai bater um papinho Com o... deixa eu ver É o... com o Jebson Que tem um recadinho super importante É isso aí! Ai, que susto! Tá com muita energia assimilada Amor de São Paulo Trabalho, trabalho, trabalho Cogumelo da lua pra te acalmar Por quê? Porque às vezes você não consegue Tu tá com uma parola Dizem que... Eu não consigo Cogumelo da lua por quê? Eu sou que nem ele agitada Mas tem gente que é lerde E é muito calma Bateu, bateu, bateu Ai... Tem contraindicação, Jebson? Não, né? Você não pode tomar três Se você toma três Não pode tomar três Causa um pouco de depressão Ai... Isso daí não é legal, né Jebson? É porque eu fico fazendo, né? Eu faço em três programas Dá um selinho... Não, Jebson Quando é assim dá um selinho Toma, toma um selinho não Toma que é ali Jebson Toma mais aí, Jebson Que gostoso Gostoso Toma mais Obrigada pela presença Vai ter uma coisa tão estranha agora Um peso nas minhas costas Parece que apagaram a luz Uma tristeza tão grande Meu peito Obrigada Obrigada pela presença Se quiser também Vocês podem ir embora daqui Acabou esse programa também Eu detesto Jebson Eu nem sei o que estou fazendo na TV Pode desligar as câmeras Eu estou com medo